Desimpedidos, eu vou esperar que o pessoal chegue, não sei ainda quando ele chega, se sábado ou no domingo. Vamos ver a minuta do contrato, ver aquilo que eles vão trazer para mim, se o negócio é sério ou se o negócio é zoeira, para ir tomar a decisão e ver aquilo que eu faço.